Os três fatores para engravidar, eu sempre gosto de dividir em informação, energia e ambiente. O que dizer isto que você precisa para conseguir uma gravidez, tanto de maneira natural, como na fertilização em vida? O primeiro fator, informação do embrião. Este depende principalmente da tua idade. O que dizer informação? Que aqueles pacotinhos de informação genética que se chamam cromossomos, eles estão de número correto. Não tenho nem pacotinho sobrando, nem cromossomos a mais, nem cromossomos a menos. A gente sabe que não todos os tratamentos de fertilização in vitro eu irei fazer essa avaliação. Mas é importante você entender que a partir dos 36, 37 anos, menos da metade dos embriões terá essa informação correta. Quando você tem menos de 35 anos, aí sim a gente sabe que de 10 embriões, talvez 6 ou mais tenha informação correta. Mas eu preciso testar então esses embriões? Não, a gente precisa saber qual é a expectativa por cada embrião para ele ter essa informação correta ou não. E é por isto que às vezes transferimos, por exemplo, dois embriões. Ou é por isso que as mulheres mais jovens, que têm mais de 50% de chances de que o embrião tenha a informação correta, transferimos um embrião de cada vez para melhorar as chances de um bebê saudável, nascido ou vivo. Mas qual é o segundo ponto importante? A energia do embrião. O primeiro era pela idade e o fator que seria a energia do embrião, ele vem da qualidade. E é aqui onde vocês vão ver aquela classificação, o embrião A, o embrião B, o embrião C, ele grau 3, grau 2, grau 4. Bom, dependendo do laboratório, você terá algumas classificações diferentes. O que precisamos entender? Os embriões com melhor classificação, vamos pensar os embriões grau A, classificação média B e classificação menor C, os graus A e B terão uma chance maior. Ou seja, tem mais células, a velocidade de desenvolvimento deles está mais correta com o que deveria ser. Então, falamos deles como a energia, tem mais energia. Já o embrião classe C, pode ser um embrião que ele até chegou, formou aquele blastocisto no quinto dia de desenvolvimento, mas muitas vezes ele tem poucas células, não conseguiu desenvolver tanto, ele é um grão menor, ou seja, não expandiu tanto. Chamamos ele como de energia menor. Será que ele tem a mesma chance de gravidez do que um embrião que tem maior energia? Não, eles têm sutilmente um pouco menor. Quando a gente faz grandes estudos com muitos embriões, classe C, por exemplo, sabemos que teremos menos bebês no final. Mas sempre saber que não descartamos nenhum embrião porque ele tenha menos energia. Acabei de transferir um embrião classe C, por exemplo, e não só que ele conseguiu gravidez, senão que ele dividiu em dois, coisa rara, mas ele dividiu e temos uma gravidez de gêmeos idênticos daquele embriãozinho classe C que nós tínhamos testado a informação. E vamos lá, mas será que só com a informação correta e um embrião com energia, seja A, B ou C, eu terei tudo necessário para uma gravidez? Aí entra o detalhe do ambiente. E isto é muito importante porque quando falamos do ambiente, vamos falar do útero, do endométrio, aquela espessura do endométrio que tem que estar de maneira correta, o ambiente, será que as bactérias do endométrio estão corretas? Será que eu não tenho uma infecção, uma endometrite, por exemplo? Será que meus níveis de vitaminas estão corretos, de nutrientes estão corretos? Meus níveis hormonais de estradiol, meus níveis da tireoide, tudo isso faz com que o ambiente que vai receber esse embrião faça parte também. Porque em muitos casos nós vamos ter um embrião que chamamos de embrião euploide. Quando nós temos a informação do embrião correta, vamos pensar que foi um embrião de uma paciente de 40 anos, onde um de cada três é um embrião normal. Então fizemos aquela biopsia onde pegamos um pedazinho do embrião, mandamos para a análise e ele me checa e me diz, olha, sim, embrião com informação correta ou esse embrião não tem informação correta, então ele já é um embrião que eu não irei transferir. Mas se ele tem a informação correta e a energia é boa, está garantido que ele me dará um bebê? É ali onde vem o ambiente e também outros fatores que na prática a gente não consegue controlar tudo, nem estar lá no detalhe também. Mas boa informação, boa energia do embrião e um ambiente correto vão me dar as maiores chances de que aquela transferência, aquele embrião consiga evoluir e formar um bebê saudável. Todos esses detalhes são muito importantes e se você é uma paciente que já fez tratamento de fertilização in vitro ou teve embriões com baixa energia ou teus embriões não estão com informações corretas ou o ambiente talvez seja a tua preocupação, nós estamos aqui para te ajudar. A Lunova Fertilidade Humanizada consegue avaliar em maneira conjunta de vários profissionais para cuidar, produzir os melhores embriões com a melhor qualidade possível e cuidando do ambiente. A Lunova Fertilidade Humanizada é um ambiente correto para cuidar,